Oi, gente, eu sou a Lu Marinho e essa semana a gente vai falar de Lisboa. Assim, uma cidade super bonita, super charmosa, que pra mim é como Paris, só que menorzinha. Então a gente escolheu um hotel bem bacana pra ficar, assim, super bem localizado no Chiado. E esse hotel, gente, ele tem, assim, uma fachada super, super linda, que conserva toda a identidade, né, de Portugal, lá desde o comecinho. E por dentro eles reformaram tudo, os quartos estão super novinhos, você consegue desfrutar lá de um spa, a gente também pôde tomar o café da manhã na varanda do restaurante. Gente, aliás, o restaurante, assim, arquitetura, interiores, super moderna, fiquei tirando foto de tudo. E à noite eles disponibilizam um rooftop. E através desse rooftop, além de você tomar uns drinks e comer aquelas besteirinhas todas, que são deliciosas lá de Portugal, a gente consegue observar a cidade, assim, totalmente iluminada. Principalmente agora, que tá na época de Natal, e a cidade tem vários locais, assim, enfeitados, pra gente já entrar nesse clima natalino. De lá, você ficando nesse hotel, você consegue ir a vários restaurantes, lojinhas, fazer passeios, subir escada, descer escada, que tem um montão por lá. E, assim, conhecer a cidade, sentir a vibração, porque ele fica super central. Então, assim, eu recomendo esse hotel, o nome dele é Bairro Alto, ali no Chiado. Um bairro super charmoso que fica em Lisboa. Gente, é um bairro que ferve, sabe? Assim, é o tempo inteiro você ver gente pelas ruas, e não é à toa que foi o lugar que a Madonna escolheu pra ter a sua casa. Eu fiquei encantada com as ruas, assim, eu saí andando, e fui observando várias coisas interessantes. A primeira delas é a quantidade de cafezinhos, sabe? Lugares que você, ali, para um pouquinho, toma um café, come um pastelzinho de nata e, olha, joga a conversa fora, que é uma coisa deliciosa que, às vezes, a gente esquece de fazer. Uma outra coisa que me chamou a atenção foram as lojas. Assim, tem lojas super atuais, lojas que a gente encontra no mundo todo, e também tem umas lojas super tradicionais, sabe? Sobre lojas que você vê pelo letreiro, que elas vêm lá de trás, de 1800 e alguma coisa, mas que ainda vendem chapéus, sabe aquela coisa? Parece que você entra num túnel do tempo. Gente, até a loja de sabonetes que eu te mostrei no Porto, ela tem lá, mas ela não tem a mesma decoração, não é aquela coisa padronizada. Ela tem uma outra pegada, mais moderna. Assim, é encantador você perceber a criatividade aqui que tem em todas essas lojinhas. Além disso, você encontra restaurantes modernos, criativos, assim como a gastronomia diferenciada, inclusive de chefes renomados, que tem até programa de TV. É muito legal. Uma outra coisa que eu acho bem bacana são as praças, né? A gente, assim, consegue sentar nas praças e ficar observando, né? Eu gosto de sentar e ver as pessoas passando e ver como é que é o hábito das pessoas naquele lugar. E, por último, se você não tiver esse tempo todo, pega o bondinho. Gente, ele é super charmoso e você consegue ter uma visão geral desse bairro que, assim, realmente é um bairro especial aqui em Lisboa. O Café à Brasileira de Lisboa. Gente, ele ficava do lado do meu hotel e, assim, foi impossível não entrar. Quando você entra nesse café, você percebe que eles mantiveram toda a identidade visual, assim, de anos, anos atrás. E o mais curioso é que o Fernando Pessoa frequentava esse café. Assim, ele escrevia poesias nesse café e eu sou apaixonada por ele desde sempre. Então, eu fiquei ainda mais encantada com esse local. Eles, inclusive, têm um cantinho nesse café que eles colocam alguns objetos do Fernando Pessoa e também um livro que foi produzido pelo grupo que, assim, conta mais ou menos, através das poesias de Fernando Pessoa, a história de Portugal. Foi uma sacada maravilhosa. Assim, eu comprei o livro. Não tive jeito. Eu tive que comprar esse livrinho. Agora, uma outra curiosidade que também me chamou muita atenção é que eles têm, assim, na parte superior da parede, todos, assim, artes que alguns artistas tentaram colocar em museus na época, mas, como era algo muito moderno, os museus não aceitaram. Então, por muito tempo, o Café Brasileira serviu de uma galeria de arte. Gente, é arte por todo lado. Um passeio que eu fiz sensacional no Rio Tejo é, assim, dentro de um catamarã. Eu amo catamarã, assim, é um barco super grande que te oferece muito conforto. E a gente, então, navegou durante três horas nesse catamarã, podendo enxergar Lisboa de um outro ângulo, né? Então, assim, logo no começo, a gente chegou, tinha uma mesinha toda fofa, com bolinho de bacalhau, pastel de nata, todas essas comidinhas bem típicas de Portugal. Gente, aí, eu, curiosa, já fui entrar, tudo mais, e, assim, é interessante te dizer que eles oferecem um conforto muito bacana lá dentro. É, assim, tem uma suíte disponibilizada para quem está viajando. Tem, assim, todas as instalações que você precisa caso você queira descansar. Bem, mas eu não queria ficar lá dentro. Eu fui lá para frente, que também tem um sofazinho, e aí eu pude, ali, desfrutar dessa viagem, tirando fotos, gravando, fazendo tudo que eu tinha direito. Gente, eu passei primeiro por uma ponte super bacana, chama a Ponte 25 de Abril. É uma ponte até que tem esse nome por conta, assim, de homenajar o fim da ditadura. E tem um Cristo Rei, né? Que, curiosamente, é uma cópia do Cristo Redentor, não fiel, mas uma cópia do Cristo Redentor, devido a uma promessa, né, que um cidadão teve. Gente, eu pude observar lugares, assim, históricos, sensacionais. Por exemplo, a própria Praça do Comércio, o lugar onde faziam as caravelas. E, sabe, teve um determinado ponto que eu vi aquelas casinhas todas coloridas e tal, e eu me dei conta que aquilo é um cartão postal de Lisboa. Eu super recomendo esse passeio. Foi, assim, gostoso, agradável, numa velocidade ok. Então, é uma outra sugestão pra você desfrutar dessa cidade tão bonita, tão bacana. Eu vim falar pra você daqueles lugares que você não pode deixar de ver quando você estiver em Lisboa. Assim, aproveita, coloca uma roupa confortável e vai dar uma volta pela cidade mesmo. Eu te sugiro começar ali pelo mosteiro, que, assim, é uma construção belíssima, tem toda uma história por trás disso, e fica do lado do farol, né? O farol também é um lugar, assim, que te inspira, porque você começa a imaginar todas aquelas coisas que aconteceram ali. venta pra caramba, vai agasalhada. Gente, do lado, andando mais um pouquinho, tem a fábrica dos pastéis de Belém, os famosos pastéis de Belém. Porque dizem, assim, que lá é a fábrica e só aqueles são os autênticos. Os outros são pastéis de nata. Senta, degusta, sabe? Ouve as historinhas todas que os garçons contam, é muito legal. Seguindo, eu acho, sim, você passar por aquelas ruas e entrar nas lojas onde as mulheres, assim, portuguesas, vendem toalhas, colchas, assim, que elas bordam, gente, tudo feito à mão, é muito maravilhoso. Eu, assim, não consigo parar e não conversar com essas moças, porque elas têm um amor por esse trabalho que realmente torna a peça, para mim, muito mais, assim, valiosa. Um outro lugar também que eu acho que você tem que visitar é o Monumento das Descobertas, porque, inclusive, na calçada, você vê todo o mapinha dos lugares e aí você vai lá, tira uma foto do lado do Brasil, é bem legal. Gente, Lisboa é um lugar que precisa ser vivido, você precisa caminhar para você sentir realmente, assim, o que é aquela cidade. Eu espero que você tenha gostado, um beijo e até a próxima. E aí 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 E aí